Nós vamos para Brasília agora conversar ao vivo com a senadora Simone Tebbit, porque o partido com maior bancada do Senado, o MDB, vai insistir na regra da proporcionalidade e não vai abrir mão de disputar a presidência da Casa. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a senadora Simone Tebbit, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, porque a Simone colocou o seu nome também para essa disputa. Outros integrantes da legenda também são cotados como possíveis candidatos. A bancada se reuniu ontem e agora nós vamos saber qual o resultado desta reunião, por que a senadora Simone Tebbit colocou o seu nome para essa disputa. Senadora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia em especial à nossa querida população de Três Lagoas. Senadora, a senhora colocou o nome novamente para essa disputa à presidência do Senado. No passado também a senhora havia colocado o seu nome, acabou não dando certo. Desta vez a senhora está confiante e acredita que o MDB poderá escolher o seu nome para a disputa da presidência do Senado? Sem dúvida nenhuma, Ana. O que tem de diferente desta vez para a vez passada é que o partido caminhou dividido. Nós fomos para uma disputa interna contra o candidato Renan Calheiros. Perdemos dentro do MDB, por poucos votos, foram dois votos. E quando fomos para a tribuna, para o plenário do Senado Federal, obviamente que tivemos ali que fazer uma opção. Se nós continuássemos candidatos, nós estaríamos elegendo o ex-presidente Renan Calheiros. E como nós tínhamos muitos candidatos, ninguém queria abrir mão, ninguém queria renunciar à candidatura. Eu achei por bem, a favor do Brasil, do que eu entendo de importante para o Senado Federal, abrir mão da minha candidatura em nome de uma candidatura única de oposição. E fomos vencedores naquela época. O que há de diferente hoje é que hoje o MDB está unido. Pela primeira vez hoje nós chegamos à conclusão que o MDB tem condições não só de assumir a presidência, mas que nenhum nome iria ser vetado. O que isso quer dizer? Nós temos hoje qualquer senador do MDB com os 13 votos dentro da bancada. Portanto, eu posso e saio à frente nessa disputa, como qualquer candidato do MDB, com os 13 votos garantidos. Será o candidato do MDB, já no final de janeiro teremos essa decisão, aquele ou aquela que terá mais votos fora da bancada. Porque ninguém é candidato de si mesmo e não se elege um presidente do Senado só com os votos do partido. Então, será candidato aquele que tiver mais votos fora da bancada do MDB e, consequentemente, aquele que conseguir os 41 votos. Então, começa todo mundo no jogo disputando com hegemonia, vamos dizer assim, com igualdade. E eu fico feliz porque é disso que o Brasil está precisando nesse momento, Ana, que é de união e união a favor do país. Nós estamos enfrentando um dos maiores desafios de todos os tempos, uma pandemia sanitária que não só está tirando vida dos nossos amigos, dos nossos queridos pais e avós, mas que está matando a alegria do povo brasileiro, A dor que está atingindo a todos nós pela perda de vidas também está atingindo de uma forma muito grave o desemprego. O emprego está matando o emprego, está paralisando a economia, está fechando porta dos comércios. Isso tudo é muito grave. Então, eu acho que ontem o MDB deu uma demonstração de exemplo. Nós estamos unidos, unidos em torno de um projeto e espero que essa união se faça também presente no plenário federal, porque, afinal de contas, o Senado Federal precisa dar respostas urgentes para a população brasileira. Pois é, mas além da senhora, dentro do MDB tem mais três nomes. A senhora é a única mulher dentro do partido que colocou o nome para essa disputa da presidência do Senado. Qual será o seu diferencial, senador? O que a senhora pretende fazer para poder ser a escolhida dentro do partido? Dentro do partido, Ana, praticamente, eu não me preocupo dentro do partido, porque agora cada um dos candidatos, eu sou candidata, o líder do partido é candidato, os dois líderes do governo são candidatos. Agora nós vamos conversar com as bancadas do Senado, conversar com os partidos, conversar com os senadores e senadoras colocando as nossas propostas. Aquele ou aquela do MDB que tiver mais votos fora da bancada já leva os 13 votos do MDB. No MDB não vai ter disputa. É fácil verificar quem tem mais votos fora e nós temos que ter a consciência do nosso tamanho. Se eu chegar no final de janeiro e mostrar para os colegas que eu só tenho 30 votos fora e que algum senador da bancada tem 40, ele é o candidato ou vice-versa. Ficou muito claro ali e foi unânime. Nós assinamos um acordo nesse sentido, um acordo taço nesse sentido. Se eu tiver 40 votos fora do partido e o segundo do partido tiver 30, eu sou a candidata do partido. Então eu não tenho preocupação hoje com o MDB. Agora a nossa preocupação e o nosso próximo passo é conversar individualmente com cada um dos senadores de todos os partidos, aliados ou não aliados, porque quem for o futuro presidente do Senado, Ana, não pode pensar em fazer ou oposição ou situação ao governo. Agora é hora de mirar para o horizonte e ver o que é prioridade para a população brasileira. Nós vamos precisar de 81 senadores, que é o número total de senadores que nós temos, pensando 24 horas, quais são as saídas para essa crise de saúde pública, como se dará o plano nacional de vacinação, qual é a participação do Senado nisso, para poder imunizar o mais rápido possível as pessoas, as pessoas poderem voltar a respirar com tranquilidade e terem paz, quais serão as prioridades na pauta de reformas, o que vai ser necessário aprovar para retomar, para que nós tenhamos o mais rápido possível a retomada do desenvolvimento, da economia, da geração de emprego e renda para a população. Então, todas essas questões e todas essas plataformas e projetos também vão ser apresentados pelos candidatos aos colegas senadores. Então, o jogo começa a partir de agora. A partir de agora, nós vamos estar conversando com todos os senadores. O meu nome, eu me coloco, coloco o meu nome à disposição, porque eu quero continuar servindo o Brasil através de Mato Grosso do Sul, ajudar Mato Grosso do Sul, que é um Estado muito rico, mas ainda que tem muitas deficiências, muitos problemas. A nossa população, que a gente sabe que tem uma renda per capita muito baixa, precisa ser melhor atendida. Isso só se faz através da política e da boa política. Então, assim, é com muita alegria ontem que eu saí da reunião da bancada, porque senti pela primeira vez em muito tempo que o MDB entende a seriedade do momento, sabe que é preciso ter bom senso, sabe que é preciso ter responsabilidade e que o maior desafio ainda está por vir e virá no ano de 2021. Senadora, caso a senhora seja escolhida dentro do MDB e na disputa com os demais candidatos que também outros partidos devem lançar, a senhora acha que vai ser fácil? Porque a gente sabe que a senhora é uma senadora jovem ainda, né? E que no Senado tem muitos senadores experientes e que também não devem abrir mão da disputa da presidência da Câmara. A senhora vai confiante para essa disputa, senadora? Ana, veja, o MDB é a maior bancada, nós já saímos na frente dos demais, a princípio hoje nós estamos competindo, o partido está competindo com o candidato do presidente do Senado, do presidente Davi Alcolumbre, que fez uma escolha por um senador, que eu tenho o maior carinho inclusive por ele, um senador da própria bancada do próprio partido do presidente da casa, que é do Partido dos Democratas, que é o senador Rodrigo Pacheco. Então o presidente Davi já fez essa opção. A sensação que eu tenho é que nós teremos apenas dois candidatos. Na, vamos dizer, pior das hipóteses seriam três, que já poderia sair um candidato alternativo. Então, na realidade, vai ser um embate entre o candidato do senador, do presidente da casa, Davi Alcolumbre, e um candidato do MDB, que espero ser eu, porque começa agora a minha caminhada, a minha jornada em busca de apoios. Nessa disputa, o que estará em jogo, obviamente, não repito, não é o interesse de bancadas, mas o que eu acredito que será a escolha dos senadores de outros partidos, será a escolha por um nome que realmente possa representar o Senado Federal no consenso, na responsabilidade de alternativas, de busca de soluções para os gravíssimos problemas que o Brasil atravessa. Então, acredito sim, realmente, estou muito otimista, que o MDB pode voltar a ter a presidência do Senado Federal, que eu possa ser a escolhida pelos colegas. Essa questão do fato de ser jovem, eu agradeço a gentileza da amiga, vamos dizer assim, Ana Cristina, já não sou tão jovem assim, nem na idade e nem na política. Já fazemos política há algum tempo, estamos há seis anos no Senado Federal, amadureci muito nesse tempo, aprendi muito e passei a conhecer melhor a casa, os colegas, estaremos nessa maratona de hoje até o dia 1º de fevereiro, conversando com todos os senadores e senadoras e mostrando que, através da União, é possível, e principalmente através da política, é possível sim fazermos a diferença na vida das pessoas e mostrar que o Senado Federal precisa voltar a ter um protagonismo nessa história. Foi assim no passado e tem que ser assim no futuro. Caso isso se concretize, a senhora chegando à presidência do Senado, assim a senhora segue a trajetória do saudoso senador Hamstevich, o seu pai, que também foi presidente do Senado, né Simone? E foi presidente do Senado também num momento muito delicado da política brasileira, do Senado Federal. E eu carrego comigo muitos, eu diria não só exemplos do meu pai, mas eu carrego comigo muitas lições, né? O homem público nesses momentos de crise, nos momentos de dificuldade, tem que ter a capacidade do consenso, do diálogo, da conciliação, né? Esse é o momento de se somar. E mais importante do que isso, acho que talvez a maior lição de todas que meu pai sempre me passou, né? Que na política não cabe a omissão. Na boa política, a omissão, ele é um crime, né? Ela é um sacrilégio, é um pecado mortal. E nesse momento em que o Brasil precisa de todos nós, eu quero aqui, se você me permitir, Ana, deixar aqui o meu carinho, as minhas orações, o meu respeito, me somar à dor das famílias, das quase duas mil famílias de Mato Grosso do Sul que perderam um ente querido e me somar à dor das famílias hoje que tem nos hospitais de Mato Grosso do Sul e do Brasil também algum ente querido lutando contra esse vírus que infelizmente é invisível, mas que está causando tanta dor e tirando a vida de tantos entes queridos. Fica aqui o meu carinho, a minha oração e fazendo votos realmente que nós possamos sair mais fortalecidos disso tudo. A boa notícia que nós temos para dar, isso também é algo que eu tenho falado muito com os poucos colegas que já tive contato, me apresentando como candidata, é que esta também é uma causa e é uma bandeira nossa no Senado Federal. Estarmos no ano de 2021 atentos acompanhando esse programa nacional de vacinação, não deixando que falte vacinas em nenhum hospital, em nenhum posto de saúde, em nenhum município, que eles possam chegar o mais rápido possível na vida dos brasileiros, os sumatogrossenses. Toma quem quer, um direito num primeiro momento das pessoas escolherem se tomarão ou não, mas eu não tenho dúvida que também nisso a racionalidade, o consenso e a solidariedade das pessoas fará com que todo mundo queira tomar essa vacina, não só para se prevenir, mas para também prevenir e pensar na vida do outro que convive conosco. Então, nesse sentido, Ana, vamos começar aí uma campanha, vamos dizer assim, mas que a gente espera que a vitória e o vitorioso seja o Senado Federal e seja sempre a boa, a democracia e a boa política no Brasil. Tá certo, senadora. A gente quer agradecer pela sua participação ao vivo aqui no RCN Notícias, desejar boa sorte para a senhora, porque a gente sabe que competência a senhora tem de sobra e a gente espera, quem sabe, aí na próxima entrevista, já poder bater um papo com a senhora, dizendo que a senhora será a candidata do MDB ao Senado e quem sabe mais para frente a presidente do Senado. Muito obrigada e boa sorte na sua trajetória política. Obrigado, bom dia a todos. E já antecipando, vou ter a oportunidade de falar novamente, mas para quem às vezes não vai ter a oportunidade de me ouvir, um feliz Natal, com muita paz, que nós possamos aí ter a responsabilidade de não fazer grandes reuniões, mas que possamos parar em oração junto com os nossos familiares, junto com os nossos amigos. Feliz Natal para todos. Muito obrigada, senadora. A gente conversou ao vivo hoje com a senadora Simone Tevitt do MDB aqui de Mato Grosso do Sul, falando da disputa para a presidência do Senado. A Simone já colocou o seu nome, dentro do MDB tem outros partidos, mas conforme a própria Simone disse, ela está confiante para que ela seja a escolhida dentro do MDB para essa disputa. conforme a também,